O que você quer? Eu queria te dizer uma coisa. Como? Eu gosto de você. Eu realmente gosto. O que você quer dizer? Eu não gosto de ver você. E agora sai da minha vista. Eu não gosto de ver você, ok? Onde você vai perguntar essas palavras. E aí vai ficar demais. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá.